O acidente foi registrado na esquina da rua 26 com a rua Presidente de Moraes, no bairro São Luís, por volta das 5 horas da tarde desta última quarta-feira. Um veículo pequeno colidiu com uma caminhonete modelo Hilux. O veículo menor estava sendo conduzido por uma mulher. Ela ficou com alguns ferimentos e foi socorrida pela equipe do SAMU. De acordo com informações que foram repassadas para a nossa reportagem, a mulher está bem. O prejuízo mesmo foi financeiro. De acordo com informações que foram também repassadas para a nossa equipe, os proprietários dos veículos entraram em acordo para arcarem com os prejuízos financeiros que foram causados pelo acidente de trânsito.